Salve galera, beleza? Douglas Bandit na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu a atualização aí, beleza? 1.18.13. As novidades aí dessa versão a gente vai ver agora, tá? Novos setores do laboratório. Conheça o laboratório criogênico e a fábrica de armas. Dois novos setores do laboratório para explorar. Você pode encontrar armadilhas perigosas e novos chefes. Então a viagem não vai ser fácil. Fique de olho, olhos bem abertos se não quiser bater as botas nesta aventura. Novas vantagens e modo difícil galera. Também temos uma surpresa para quem gosta de jogar pesado. Agora você pode experimentar novas vantagens no terminal. Como se fosse fácil o laboratório, beleza? Vai ser muito mais emocionante explorar os setores. E como se não bastasse, você ainda tem o modo difícil para experimentar que ajuda a ganhar reputação para as suas explorações, beleza? E tem agora a reputação do laboratório. Novos itens especiais encontrados no modo difícil vão permitir que você aumente o nível de reputação do laboratório. Você pode receber recompensas especiais sempre que quer aumentar o nível de reputação. Um estilo de traje exclusivo, novas vantagens e a expansão de um novo depósito no porto, fornecida pelas caras da Genesis. Em suma, o modo difícil vai ser não só hardcore, como extremamente útil. Beleza, cara? E ó, zumbis blindados. Se aumentar a dificuldade, você vai enfrentar zumbis blindados especiais. Vai ser quase impossível causar dano a eles com armas normais. Então você precisa usar armas perfurantes que vão aparecer no jogo. Quanto mais forte a armadura, mais poderosa a arma precisa ser para perfurá-la. Você vai poder identificar isso com um pequeno ícone da interface, beleza? E obstrução e a doca, tá? A partir de agora você vai poder limpar parte da obstrução no primeiro andar com uma machadinha. Além disso, os jogadores terão acesso à toca coberta, que tem uma bancada de armeiro. E vão poder cultivar algas para alimentar o reator biológico, galera. Então essas aí são as novidades da atualização, certo? Então vamos colocar aqui em obrigado e vamos ver aí o que mudou. E galera, chegamos aqui no porto, tá? É o seguinte, ó. Aqui eu tinha um corpo ali, eles já removeram. Então se você tiver um corpo e ele não tiver atualizado ainda, aquele corpo baú, remova. Eu acabei esquecendo, tá? Só tinha coisa ruim lá, eu espero, nem lembro. E aqui, galera, a única mudança que teve aqui, ó. Ó que vamos ver. Nossa, mano, recompensa. Olha isso aqui, galera. Agora a protetora, carro-chefe do serviço de segurança da Gênesis perfurante. Então, olha aí as armas que a gente tem agora disponível, tá, galera? Foi daquela última plantão do Dark que eu fiz lá, que eu falei que havia armas novas e tudo mais, ó. Veio nessa atualização aqui, tá, galera? E as recompensas especiais, ó, nível 3, nível 10, 20, 30, 40 e 50. Uma roupa aqui. Isso daqui o que que é? Deixa eu ver. Armário de remédios, ó. Lar é onde seu coração está. Depósito para mantimentos médicos, galera. Muito bom isso daqui. Obtenham atingir o nível de reputação máximo. Aqui também, tá, galera? Uma boa faxina. Às vezes é preciso varrer a casa quando os convidados vão embora. Outras é preciso varrer os convidados da casa. Eita, nóis! Ó, ultimato. Modelo criado pela Gênesis para derrotar alvos a longa distância. Perfurante, ó, galera. Outra aí. Caçador de gigantes. Reduzo dano recebido de chefes. Ao receber dano de um chefe, você causa mais dano por alguns segundos. Beleza, galera? Ó, e Ressonador. Canhão da Gauss. Ultra secreto da Gênesis. Restaura a durabilidade com as células de energia. Perfurante também, galera. Então, essas aqui foram as diferenças que teve aqui naquela parte, tá? Agora, vamos entrar aqui no laboratório. Para a gente poder estar vendo as mudanças que teve aqui dentro. Beleza, galera? Está chegando no canal. Ó, tem um baú aqui. Espera aí. Esse baú aqui. Armazém, tá, galera? Ah, agora a gente possui outro armazém, tá, galera? Finalmente, mano. Eu estava tenso aqui. Vamos ver se mudou mais alguma coisa. Certo. Já aconteceu com você de dormir e não conseguir o que é? Aham. Beleza. Aqui não tem nada para a gente poder estar fazendo por enquanto. Tá? Beleza. Opa. Vamos aqui para a parte do submarino. Para ver se teve alguma alteração aqui. A submarina continua ali normalmente, tá? Paneiro de controle. Beleza. Aqui não dá para a gente estar interagindo ainda, tá, galera? Então, vamos entrar lá dentro do laboratório. Para a gente ver como que vai ser lá dentro, tá? Eu estava limpando o laboratório, mano. Não deu nem tempo de eu limpar o... Caramba, se eu soubesse, eu não tinha atualizado, tá, galera? Beleza. Chegando aqui. Ó, já tem coisas novas aqui, tá, galera? Vamos clicar aqui para ver. Ah. Equipamento pesado. É porque só para comprar. Não é interessante isso aqui. Isso aqui. Ah. Agora a gente precisa de uma machadinha de ferro. Para estar liberando esses novos caminhos aqui, tá? Então, eu vou precisar... Opa. Olha a Eva aqui. Ah. Aqui é o nível do laboratório, tá? Agora que entramos nas profiteiras do laboratório, podemos ter uma ideia precisa. Colete tudo o que encontrar. Resultados de pesquisas, dados de pesquisa de funcionários, imagens de segurança, etc. Qualquer informação que nos ajude a recriar o que aconteceu. E olha isso aqui, galera. Agora são novos baús. Obtenho maior nível de acesso ao C-Tour. Então, a gente precisa estar liberando aqui, ó. Ó, cartão B. Então, liberou novos acessos aqui. Cartão normal, tá? Aqui a gente precisa também estar concluindo o maior, isso daqui. Depositório. Tá? A reputação do laboratório, a gente coloca as coisas aqui para estar aumentando a reputação. E aqui a gente vai precisar de uma machadinha de ferro, tá, galera? Para poder estar quebrando essas partes aqui. Vamos abrir logo aqui que eu vou ter que ir lá na base pegar essa machadinha de ferro, que eu não tinha nem ideia que ia ter isso aqui, tá, galera? Tem outro painel aqui. Ó, B2. Aqui mudou o reator. Certo? Melhorias. Eu irei ter que melhorar isso aqui para o nível 2, tá? Vou ver aqui mais alguma coisa. Acredito que seja isso, tá, galera? Por aqui eu acho que as mudanças foram essas, tá? A gente vai ter que ir lá na base agora. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no elevador. Beleza? Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos ver todas as coisas aqui do laboratório e a gente já pega as coisas lá para a gente poder estar liberando esse caminho aqui. Certo? Aqui, galera. Mano, eu estava limpando. Agora eu vou ter que limpar o... Aqui não mudou nada. Vou ter que limpar de novo o segundo andar, tá, galera? Eu tinha acabado de limpar. É que a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer a eliminação dos boss, né? Para poder estar liberando ali o acesso normalmente, que nem funciona normalmente. Então, os dois boss aqui provavelmente vai estar normal. Certo? Então, eu vou fazer esse procedimento. Vou lá pegar a machadinha de ferro e já volto com vocês. Tchau, galera. Já fui lá buscar as machadinhas de... Opa! De ferro aqui, tá, galera? Vamos quebrar essas coisas aqui. Vamos ver quantas machadinhas vai ser necessárias. Nossa, mano. Uma machadinha para cada porta, hein, galera? Uma machadinha para cada porta. Bilhete. O sistema de controle de risco biológico age em todos os níveis do laboratório. No evento de detecção, DS3-314. No ar, todas as saídas externas serão bloqueadas. Nesse caso, os funcionários precisarão ficar onde estão e aguardar as novas instruções. Beleza? Vamos ver o que tem aqui, então. Deixa eu ver aqui. Vou tomar água. Beleza? Vamos clicar aqui para ver o que tem. Oh, cara! Pensei que ia ter alguma coisa mais interessante isso aqui, tá? Beleza. Aqui não está dando para a gente entrar por enquanto. Certo. Beleza. Aqui bloqueado, tá? Então vamos explorar mais por aqui. Certo. A gente tem que quebrar essa parte aqui para poder passar, tá? Não tem como... Não tem um outro caminho, né? Deixa eu ver aqui. Essa porta aqui está... Não, vamos quebrar aqui, ó. Beleza? Provavelmente será que vai pedir C4 aqui, cara? Não, é um outro bilhete, ó. Solicitando permissão para introduzir o experimento J8 ao projeto visto que B12 não sobreviveu ao procedimento de integração. Devido às características excepcionais e resistência extraordinária do J8, acreditamos que ele será mais adequado para nossos objetivos, tá, galera? Então não tem como estar entrando nessa parte aqui também, não. Certo? Pelo menos liberou aqui essas outras partes. Vamos quebrar tudo isso aqui? Vamos já pular para cá. Beleza? Não sei se tem mais... Ali para frente, dá para a gente pular. Ferramenta quebrou. Trouxe... Ainda bem que eu trouxe bastante. E aqui... Caraca, mano. Liberou. Eita, pega. O que é isso aqui, véi? Que da hora, mano. Vamos ver. Beleza. Aqui. Aqui não dá para a gente estar... A porta está presa. Perfeito. Está presa. Isso aqui é o quê? Ah, fazenda de algas. Ah, fazenda de ter algas, tá, galera? Nossa, mano. Nem terminei de montar. Eu estou precisando disso daqui. Hum, cara, bola, mano. E o meu corpo sumiu com um monte desses baratos aqui. Sorte que é fácil de encontrar, tá? Mas me ferrei nessa. Vamos ver essa daqui. Oh, escolher a arma. Agora tem um local para a gente modificar aqui. Só faltou um banheiro, cara. Se tiver um banheiro, eu falo que eles acertaram aqui o local. Birete ou os preparativos para o sistema de evacuação estão bem encaminhados. O protótipo de um scanner móvel já está sendo testado em um andar inferior. Não é fácil perfurar a pedra, mas escolheram este lugar por uma razão. A segurança é fundamental, tá, galera? Então, não está aberto aqui. Está fechado, trancado, tá? Tem uma coisa aqui também. E aqui a gente cessou. Não tem mais nada para cá, tá, galera? Então, agora, o que a gente precisa estar fazendo, tá, galera? Primeiro montando essas coisas aqui que está pedindo para a gente poder estar fazendo, né? Isso aqui vai ser bem interessante mesmo. E agora a gente vai fazer a eliminação dos bosses, tá? Primeiro a gente vai eliminar o do B1 e o do B2 normalmente, que são os bosses que já estavam disponíveis aqui no jogo, tá, galera? Tem vídeo no canal, eu vou deixar na descrição aí de Porto Laboratório a playlist completa para você poder estar acompanhando, tá? Então, já vê como é que é o B1 e o B2. E agora a gente vai ir nos novos bosses, tá? Então, aqui esse aqui que eu não tinha visto ainda. Tá, ainda a gente precisa estar liberando. Então, esse daqui, por enquanto, vai ser o procedimento que você tem que estar fazendo, tá? Tá liberando aqui esse local para você poder estar interagindo com outras localidades aí, beleza? Então, se você chegou no final através desse vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Antes da gente finalizar, vamos no terceiro andar. Chegando aqui no terceiro andar aqui, eu quero ver se mudou alguma coisa. Tá no carrinho aqui. Porque, mano, tá faltando bastante itens para eu colocar, tá vendo? Tá faltando 10 desse outro aqui. E as placas eu não trouxe. Então, aqui não mudou nada, tá, galera? A única diferença que teve é que agora tem os zumbis. Para a gente poder estar fazendo a eliminação de novo, tá? Zumbi rápido de 120 de vida. Deve ser aqueles zumbis lá, ó. Então, provavelmente os zumbis já estão... Ó, estão todos aqui de novo, tá? Então, se você quiser fazer a eliminação deles aí, esteja à vontade, tá, galera? Então, tamo junto. Agora eu vou fazer a eliminação dos bosses que eu... Nossa, vai gastar uma arma danada esse laboratório aqui, hein, galera? Senhor amado. Beleza? Então, tamo junto. Deixe seu likezão aí para fortalecer o canal. Grande abraço e fui!